Música E'er 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 o'd' mallu ta tam kiiru yu baaferi rata meh e'ndira aya alo E'er o'd' mallu ta ta tam kiiru yu baaferi rata meh e'ndira aya alo Mãe de raiá lô, pepe lê, se corvaiô Rôde malta, tá, tá, queira, gyo, bávi, rata, vende raiá lô Rôd-mele, vai, vai, queira, queira, vai, vai Rá-tá vem, 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 vem Rá, 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 R Dê-gale-vá-dê, que salhar já gale-vá-dê E pundar-me-dê-ra-ká-yê-tá-dê Mundo dê-gale-vá-dê Eu sei que vai, as B-brothers, me vai, me vai Mundo dê-gale-vá-dê 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 E aí, quando você está indo, ele vai me dar um pouco mais quando você está indo, ele vai me dar um pouco mais Música 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 A CIDADE NOVA O que você está acontecendo novas, não há nada. Não há nada. Eu tenho um novo novo. Novas, eu tenho um novo. A gente tem um novo programa. O que você está fazendo? A gente tem um novo padrão de suas mãos. A gente tem um novo padrão. A gente tem um novo padrão de sua vida. Onde está? Onde está? Pena, o meu pai. A gente tem um novo padrão. Onde está? Amém. Amém.